Olá, tudo bem? Sou Jênerson Alves de Caruaru, Pernambuco e vou recitar para vocês uma poesia que eu mesmo escrevi chamada Dramática dos Sonhos que diz a seguinte Eu só quero no futuro ter um pretérito perfeito Então, tento ser sujeito de um presente santo e puro Antes que o sol escureça e que eu abaixe a cabeça ante a presença da dor quero sorrir e sonhar e sem rancor desfrutar de uma aurora de amor Não quero fazer da vida um futuro do pretérito mas ao partir quero o mérito de uma vida bem vivida Quando tremerem meus braços e eu não puder dar abraços na musa dos sonhos meus não quero ficar sem paz mas quero olhar para trás e dizer Graças a Deus Não quero pôr relicências no lugar de exclamações nem pôr interrogações no bojo das consciências ao me espantar no caminho de me deparar sozinho com o espelho de minha alma não quero ser humilhado quero estar embriagado com o doce néctar da calma que as vírgulas da caminhada não pausem minha esperança e eu prossiga em marcha mansa pelo rumo da lavourada pra quando o som da canção não tocar meu coração e faltar voz em minha boca ao cessar toda cantiga que a voz alheia não diga que a minha alma era louca antes que o verbo viver não se conjunte pra mim e a massa pare pra ver da minha matéria o fim desejo viver por fé sabendo a vida o que é trabalhando em justa messe bordando no mundo a flor lembrando do Criador que de mim jamais te esquece quando o final minha guerra de Deus ouvirei a voz que um ponto final na terra traz novo parágrafo após depois que Cristo voltar eu hei de ir para o lar ver as bodas do Senhor e entre um eco de glória vou fazer eterna história junto do eterno autor eu hei de ir para o lar eu hei de ir para o lar